Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Renata Galvão Deu Up. É um prazer ter você aqui. Se você quer saber sobre felicidade, continua comigo até o final. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Oh, felicidade! Todo mundo busca por felicidade, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer alegria. Então eu acho que eu vou comprar uma casa lá em Beverly Hills. Então eu vou comprar o carro mais incrível que saiu no momento. Então eu vou comprar aquela bolsa chiquérrima carésima. Então eu vou comprar aquela roupa de marca, a maquiagem mais incrível, o perfume mais caro. A viagem mais sensacional. Todo mundo acha que felicidade está em coisas, em objetos, em coisas que nós possuímos. Ou no grande amor da nossa vida. Mas a verdade é que a felicidade não são coisas que nós obtemos, mas sensações que nós sentimos. Quando nós obtemos alguma coisa que a gente está buscando. Então a gente acha que a felicidade é quando eu tiver uma bolsa cara. A gente acha que a felicidade vai vir quando eu tiver um marido bacana. A felicidade vai vir quando eu tiver um filho que eu tanto queria. Ou um carro, ou uma casa. Mas a verdade é que a felicidade é muito mais do que coisas, do que objetos, do que pessoas. A felicidade é uma pessoa. A felicidade está dentro de nós. E hoje eu vou mostrar pra você através da palavra de Deus aonde está a felicidade. Se você está passando aqui e me encontrou aqui no YouTube. Se é a primeira vez que você está assistindo o nosso canal aqui, os nossos vídeos. No Renata Galvão Deu Up, seja bem-vindo, tá? Eu quero dizer que esse canal existe pra abençoar você. E sempre, 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 sempre. Pra trazer uma mensagem que deixe você pra cima. Que te coloque up. Que te coloque pra cima. Hoje eu vou trazer pra vocês alguns versículos da palavra de Deus que falam exatamente sobre felicidade. Olha só, são alguns, tá? Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a palavra da verdade, a palavra de princípios e valores, fala muito, conta muitas histórias, fala muito sobre felicidade. Mas eu vou trazer aqui os que eu mais gosto. Os que eu sempre leio, que eu sempre medito, que fazem toda a diferença na minha vida. Então vamos lá. Sempre no final do vídeo, você vai obter os versículos marcadinhos pra você pintar, pra você imprimir, pra você escrever, colocar na sua casa, pra você mandar pra alguém, pra você ensinar pros seus filhos. Sempre no final. Então fica, assiste o vídeo até o final pra você poder receber os versículos certinho, tá bom? Tem um versículo na Bíblia que fala assim. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde sua língua e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Nesse versículo aqui, Deus está nos ensinando que se você quer amar a vida e se você quer ser feliz, pare de falar mal das pessoas. Pare de falar coisas falsas, mentirosas das pessoas. Afasta-se de quem faz essas coisas do mal e pratique o bem. Inclusive, você vai ler vários, eu vou ler aqui vários versículos que falam que se você quer a felicidade, pratique o bem. E busque a paz com perseverança. Constantemente, busque por paz, busque por paz. Essas coisas vão te trazer felicidade. Outro versículo. Constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. A felicidade está em ser constante no Senhor, em temer ao Senhor, em se revir, em confiar nele o tempo todo. Mas quem endurece o coração para as coisas de Deus e o despreza, e não consulta todos os dias, cairá na desgraça. O que está escrito aqui. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. E como são felizes todos os que nele esperam. Talvez você esteja numa luta danada aí, meu Deus, cadê a vitória? Cadê a resposta? Deus falou, Deus é pai. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Ele cumpre, Ele disse. Onde Ele está? Cadê? Que não chegou? Que não chegou a bênção? Que não chegou a bênção? Mas aqui está falando que é feliz quem espera nele. E que o Senhor, Ele quer ser bondoso, Ele vai ser bondoso e Ele vai se levantar mostrando compaixão ao nosso sofrimento, ao nosso clamor, à nossa oração. Como são felizes as pessoas que esperam no Senhor. Uau, que tremendo! Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Bom, se há alguém aqui doente, que ele ore. Mas quem está feliz, canta louvores. Uma pessoa feliz pode cantar. Uma pessoa feliz, ela canta. Uma pessoa feliz consegue declarar e deixar um ambiente diferente. E deixar uma energia boa por onde ela passa, no lugar onde ela habita. Eu espero de todo o meu coração que o seu coração se encontre feliz, 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 feliz todos os dias. Eu espero de todo o meu coração que você encontre o regozijo no Senhor. Que apesar de todos os momentos difíceis, de todas as dificuldades, você consiga se encontrar feliz. Tudo isso aqui, todos esses versículos, são alguns de perto de tudo que a Bíblia fala, de tudo que a Bíblia ensina sobre felicidade. Que você entenda que a felicidade não está naquilo que a gente obtém, mas está em uma pessoa que nós servimos e consultamos todos os dias. está em um relacionamento íntimo e sincero, que é o relacionamento que nós temos com o nosso Pai, com o nosso Deus. Que de alguma forma você possa pegar esses versos da Palavra de Deus e espalhar dentro do seu coração, espalhar pela sua casa, no seu trabalho, nos lugares que você olha todos os dias, para que você tenha isso na sua mente gravado, guardado, de que há felicidade. Há como ser feliz, apesar de todas as dificuldades e dos momentos difíceis. Porque isso é um sentimento, é um estado de espírito. Que você se encontre feliz ao assistir esse vídeo. E se você não está feliz, mas encontrou esse vídeo aqui, está assistindo, é porque a felicidade quer alcançar o seu coração. Então se abre para tudo que foi dito aqui. Se renda ao chamado de Deus para te fazer feliz. Que Deus abençoe você, que você curta, se inscreva, compartilhe e comente esse vídeo. E acione o sininho, porque quando você aciona o sininho, você sabe todas as novidades que são lançadas aqui no nosso canal. Deus abençoe você, um beijo e até mais. Seja feliz!